Eu não consigo, padre, encontrar um homem pra mim, padre. O que é que eu tenho, padre? Você tem sorte, minha filha, que eu tô brincando. Por quê, minha filha? Você é jovem. Você vai encontrar o amor da sua vida. Padre, me disseram que existe a oração da mulher encalhada. É verdade, padre? Não, eu não conheço essa oração. Quem foi que te disse como é essa oração? É assim, padre. São Baltazar, eu quero me casar. São Benedito, com um rapaz bonito. São Vicente, que ele seja bem quente. São Malaquias, que me pegue todos os dias. São José, que me bote de quatro horas para ouvir o velho juvenal. São Luís, que me faça feliz. São Malaquias, que me pegue todos os dias. O quê? Não acredito. São Nicolau, que seja muito grande o seu... Não, 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 não. ...seu coração, padre. ...seu coração, padre. Eu sou Malaquias. Eu sou Malaquias. Pai, Badu, eu queria que você visse aí o meu passado, o meu futuro, o meu presente. Eu tive problema com mulheres no passado. Eu queria que você visse aí como é que vai ser o meu futuro. Eu estou ansioso. Tira uma carta do baralho aí. Meu filho, eu estou vendo aqui que no passado uma morena fez você sofrer muito. Verdade, verdade. Sofri demais. E agora eu estou vendo aqui que é uma loura que está fazendo você sofrer. Não, não é a loira não. É a morena, porque ela pintou o cabelo. Já olhou para alguém e pensou o que que passa na cabeça dela? Abença, padre. Deus abençoe, filha. Eu estou com tanta pena da minha filha, padre. Ela casou recentemente e eu acho que não vai dar certo, padre. Mas por que, minha filha? São dois jovens. Eu fiz a festa aqui, celebramos a cerimônia. Foi uma festa bonita. O que que está acontecendo? Na lua de mel, padre. Os dois foram para um motel. O senhor nem imagina o que aconteceu, padre. Imagino sim, imagino sim. Você acredita, padre, que quando o homem tirou a roupa, Minha filha ficou assustada, padre. Ela correu e se trancou no banheiro. Já estou até imaginando o susto daquela moça ingênua. E o que foi que aconteceu, filha? Ele começou a bater na porta. Abra aqui, abra aqui. Ela disse, não, não, eu estou com medo. Abra, abra. Não, não, eu estou com medo. Aí ele disse, medo? Medo você vai ter quando descobrir com o que é que eu estou batendo na porta. Bota, patorão! Ô, Juarez, tem uma prima minha que ela tem espírito de rica. Como é que faz para a gente saber se é pobre ou se é rico? Porque muita gente se acha rico, mas não é. Tem como a gente saber? Claro que tem, rapaz. E eu vou explicar para vocês agora. Em casa de pobre, morre uma toalha, nasce um pano de chão. Morre um molho de tomate, nasce um copo. Morre uma blusinha, nasce um pano de tirapó. Morre uma margarina, nasce uma tapaué. Morre um refrigerante, nasce uma jarra. Morre um sorvete, nasce um pote de feijão. Morre uma sacola de supermercado, nasce um saco de lixo. Ou uma touca de cabelo. A salvação do meu ambiente é ser pobre. Pobre sim, sabe reciclar. E aí, se identificou com algum desses, então você é pobre. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu quero me separar do meu marido, padre. Ele não me respeita mais, padre. O que está acontecendo, filha? Vocês formam um casal tão perfeito, educados, ajudam aqui na igreja. Por que essas brigas? O que foi que houve? Semana passada, padre. A gente foi para Tibau, padre. Estava tudo bem lá, padre. A gente na praia, de repente, passou uma morena com um biquíni lindo, padre. Eu disse, amor, compra esse biquíni lindo para mim, amor. Ele disse, de jeito nenhum, com esse corpo velho que você tem, parecido com a máquina de lavar roupa, não vai caber em você, não vai prestar. Que absurdo o marido falar isso para a esposa. Temos que respeitar a companheira. É verdade. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a roupa, ele veio se esfregando, padre. Ele disse, mulher, vamos botar essa máquina velha para lavar. Eu disse, de jeito nenhum, para lavar esse pedacinho de pano sujo que você tem aí, lave na mão mesmo. Bota o paborão! Quanto tempo faz que a senhora se mudou? Está com nove anos que eu me mudei. Eu morava no bairro São Luca. E aí comprei minha casa perto da minha mãe, na rua Silva Amar. E o terreno dele é 40 metros. E ele, para fazer o mal, comigo e a outra vizinha, que acharam morta, só de raiva que ele fez, nove anos eu faço a minha calçada, eu faço e ele quebra. Eu faço de manhã e ele quebra de noite. Então, um dia eu me zanguei, peguei, porque quem come a carne, roia os ossos. Peguei o bagulho e fui jogar na porta dele. E aí ele veio para me dar uma pisa. Por que será, hein? Porque eu sou uma pobre viúvinha sem nenhum filhinho. Então, por isso que ele faz isso. Por que a sua irmã é uma covarda? Minha irmã é covarda. Tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, o burro não é um cavalo dirigindo. O burro é um cavalo no meio da pista. Eu vou mandar um recado para ele. Mande, mande, mande um recado para ele. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E o burro é um cavalo. E o burro é um cavalo. E o burro é um cavalo. Aí o locutor dizia, compre o bilhete, compre o bilhete. Quem sabe se você ganha um carro. Aí eu pensei, eu bem que poderia ajudar papai. Já pensou se eu ganhasse esses carros? Deixei de pagar água e a luz e comprei dois bilhetes da loteria. Ora, eu sortei de dois carros se eu ganhasse. Aí vim para casa, cheguei no finalzinho da tarde. Aí disse a papai que tinha feito isso. Levei uma surra grande, fui dormir todo moído. No outro dia, quando eu acordei, que abri a janela, estava lá os dois carros. Como assim? Você ganhou os dois carros de sorteio? Não, era o da CAERM e da COSEM para cortar água e a luz. Bota pra atorar! Nossa equipe apurou que avião com dez políticos cai no interior do Nordeste. Acompanhe na reportagem. No momento da queda do avião, cheio de políticos, vocês viram como foi isso? Rapaz, ele vinha bem baixinho, bem baixinho, sabe? Homem, ele estava tão baixo aí, aí deu um estudo bom, acabando com tudo aí. E ele caiu mesmo ali, ó. Não, tudo bem. Mas na hora que ele caiu, tinha cerca de dez políticos. Vocês cavaram esse buraco, enterraram todos eles. No momento que estava enterrando, não tinha ninguém vivo. Homem, teve uns que ficou gritando, nós está aqui, nós está vivos, socorro. Mas você sabe como é, políticos com medo de imagem, a gente enterrou todo mundo. Bota pra parar! Opa, deputado! Ô, rapaz, satisfação! Deputado, minha esposa preparou uma galinha daquele jeito pro senhor, deputado. É gosto demais, galinha caipira é comigo mesmo, rapaz. Ah! Ô, deputado, também queria agradecer o senhor. Faz dois anos que não chove aqui e está chovendo. Agradecer o senhor pela chuva, deputado. Essa é a minha função. Eu estou aqui pra trabalhar, pra sentir a vocês. Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa! Ai, que burro! Tá zero pra ele! Vim te convidar pro meu casamento, pra você ser o padrinho. Aceita? Rapaz, aceite. Pra mim é um prazer muito grande, rapaz. Só que há uma parte ruim no casamento. Peraí! Para atender, para atender. Quem é? É a Creuza, é a mulher. Atenda, atenda. Peraí que eu lhe digo já. Oi, Creuza. O papel da água, duzentos e cinquenta real. Ximaria. A luz. Ave Maria, esse valor todinho, Creuza. Trezentos real. Ave Maria, duzentos... Um milhão e duzentos cartão. E a Nossa Senhora, não é que nós vamos arrumar dinheiro, Creuza. Pra pagar essa arruma de coisa, Creuza. Meu Deus do céu. Tá bom. Não é casar mais nada, você tá doido? Vici marido, não esperou nem eu dizer a parte ruim? Contou uma história pra você, Tissico e Tissoco. Dois japoneses que moravam aqui no Brasil. Você já viu falar dessa história? Rapaz, nunca ouvi falar não. Conta aí pra mim, vai. Vou contar pra você agora. Um dia, Tissico chamou Tissoco pra ir pescar. Tissico disse, bora. Aí, Tissico pegou a vara, Tissoco a minhoca. Os dois saíram na varedinha, tinha um portão. Do outro lado, tinha uma galinha com pinto. Tissico pegou a galinha, Tissoco os pintos. Os dois saíram na varedinha. Lá na frente, tinha um corgo e um rego. Tissico pescou no corgo, Tissoco no rego. Começaram a pescar. Tissico pegou uma piabinha, Tissoco, uma traíra bem grande. Aí, foram mudar de local. Aqui tá ruim de pescaria. Vamos pra outro lugar. De repente, lá vem uma vaca braba. Eles subiram no pé de coqueiro. Tissico subiu até no meio, Tissoco até os cocos. De repente, ele já tava cansado. Rapaz, vamos pegar essa vaca? Tissico pulou no chifre da vaca. Tissoco no rabo. Bota pra atorar! Tissico pescou no corgo, Tissoco no rego. Tissico pescou. Ô, Juarez, como é que foi a sua infância? Você deu muito trabalho pro seu pai, pra sua mãe? Você era um menino birrento? Ou não? Você era um menino bonzinho, gostava de estudar? Como era, Juarez? Rapaz, nem me falem nisso. Eu era um menino birrento, viu? Rapaz, eu era tão birrento que quando eu queria uma coisa que minha mãe não dava, eu caia no chão ciscando. Aí eu conseguia. Aí papai vinha bater em mim. Aí minha mãe dizia, não bata nesse menino não, porque esse menino tem um gênio ruim. Eu fui crescendo e fui gostando disso. Tudo que eu queria que papai não dava, eu caia no chão e ficava ciscando. E mamãe ia e comprava. Eu sabia que tinha um gênio ruim e tava gostando. Cada dia que se passava, eu tava piorando mais ainda. Rapaz, teve um dia que mamãe não tava em casa. Papai tava remediando um pneu de um jipe. Eu pedi pra ele comprar uma coca lá na boneca do 010zinho. Ele disse que não ia, eu caia no chão e fiquei ciscando. Rapaz, nesse dia papai tava com um gênio mais ruim que o meu. Rapaz, ele pegou a cama do jipe, deu umas 10 burduadas nas minhas costas e nem é que de uma vez só ele tirou o meu gênio ruim. Doutor, eu não tô mais conseguindo levantar, doutor. O que é que eu faço, pelo amor de Deus, doutor? Olha, nessa sua idade não é fácil. Temos que ter cautela, muito cuidado na hora dessas relações que é pra não ter problemas no futuro. O senhor não tá mais conseguindo levantar, é isso? Tô não, doutor. Tira a roupa, deita ali naquela caminha que eu vou te examinar agora. Não, doutor. O senhor tá enganado, doutor. Isso aí eu tô levantando muito bem. O senhor não tô conseguindo levantar é a língua, doutor. O quê? Eu não acredito. Bota pra corão! Olha, gente, bora tomar um cafézinho hoje com a gente aqui, ó. Passar aqui um queijinho de coalho aqui, ó. Manteigazinha feita em casa, ó. Caseira, manteiga. Puríssima, né, Gaurice? Pura, purazíssima, ó. Eita! O fogo tá alto, tem que ser o fogo de baixo. Isso aqui é o queijo de coalho do sertão. Primeiríssima. Vamos ver como é que ele fica. Será que ele é bom de assar? Será que ele não é? Olha aí, gente. Vamos botar o queijo agora. A manteiga já tá... Retira. Demora o quê? Cinco a dez minutos? É, rápido. O fogo tá alto assim, ligeirinho, ó. Quantos litros de leite são necessários pra fazer um quilo de queijo, Araíza? Dez litros de leite pra você fazer um queijo bom. Dez litros de leite. Aqui na região vocês fazem? Faz, faz. Nós faz direto. Agora tem uma dúvida aqui, Juarez. Por que é que tem queijo que assa, que fica bem crocantezinho e tem queijo que ele derrete? Por que é? Até hoje eu também tenho essa dúvida. E se vocês souberem, vão deixar o comentário aí pra mim. Dizem que o queijo que assa bem assado é o queijo gordo, o leite gordo, né? E o queijo que não assa é porque ele desnata o leite. Ah, o queijo fica fraco. Feito com leite desnatado, aí fica fraco. É. Eu tenho essa dúvida também, rapaz. Mas hoje nós vamos tirar essa dúvida. Quem souber vai deixar o comentário pra nós aí, porque é. Esse aí já vi que é bom de assar. Esse aqui é o primeiro, ó. Tá ficando bem assadinho. Pronto, pessoal. O queijo está pronto. E olha como foi que ficou, ó. Ficou uma delícia, ó. Em Mossoró, se o cara quiser comprar um queijo desse, onde é que encontra? Lá em Junho do Queijo, em frente à Chevrolet. Agora chegou a parte boa, né? Vamos comer. Obrigado, Juarez. Papai, papai. Oi, meu filho. Eu posso namorar com Jordânia? Com Jordânia? Nossa vizinha aqui? Sim. Não, meu filho. Pelo amor de Deus, Jordânia é sua irmã. Eu pulei a cerca. Pode namorar, meu filho. Eu tô bem pulei a cerca. Essa aí não é seu pai, não. E eu da essa, meu irmão? Pois não, dona Cleusa. Qual é o seu problema? Doutor, o problema não é comigo. É com minha filha, que acabou com o casar. Jaqueline. Sim, a Jaqueline se casou, ela veio aqui, fez uma bateria de exame, tá tudo ok. Mas o que foi que aconteceu? Que problema é esse da Jaqueline? Doutor, eu tô tão triste com minha filha, doutor. Não sei o que é que eu faço, não. Ela arrumou um marido, marido fraquinho. Aí ela quer que o senhor passe um Viagra pra ele. Mas o que é que tá acontecendo? O cara jovem daquele jeito, ele esteve aqui também, fez os exames. Pois é, doutor. Ele foi pra lua de mel, mas ela... Aí eu disse, minha filha, quando você fizer amor, você liga pra mim pra me dizer? Aí você diz, meu marido comeu um bife. Aí eu vou entender. A senhora pediu pra que ela avisasse se ele tava chegando junto, todo dia, toda semana. E o que foi que aconteceu? Doutor, a primeira semana, ela ligou e disse, meu marido comeu um bife. Quando foi na outra semana, ela ligou e disse, meu marido comeu nenhum bife, mamãe. Aí eu disse, pois seu marido é muito fraco, não, minha filha? Porque ela ficou com seu pai, que tinha 20 anos casado. E só essa semana, ele comeu cinco bifes, uma rabada e ainda lambrou a frigideira. O quê? Ele não acredita. Padre, eu vou deixar meu marido, padre. Agora acabou, não tem mais volta, padre. O que que tá acontecendo, filha? Calma! Temos que pensar muito nessas horas. Vocês formam um casal perfeito aqui na catequese, ajudando famílias carentes. O que que tá acontecendo, filha? Padre, meu marido tá com uma mania feia. Ele só quer entrar pela porta da cozinha, padre. Eu não vejo problemas aí, filha. Se ele quer entrar pela sala, pela cozinha, qual é o problema? Padre, o senhor não está entendendo. Preste atenção, padre. O quê? Não acredito. Ah, que coisa feia. Entendi agora, minha filha. Isso não foi feito pra entrar e pra sair. Isso foi feito pra evacuar. Mas continue. Ontem à noite, ele chegou com um pacote de absorvente e um paracetamol. Eu disse, pra que é isso? Eu não tô com dor de cabeça e nem tô amestruada. Ele disse, ah, não. Era isso que eu queria ouvir. Se prepare que hoje tem. Outro dia, padre. Ele chegou me catucando de madrugada. Eu disse, nem vem que não tem. Amanhã, muito cedo, eu tenho um ginecologista. Ele disse, por acaso, tem dentista também? Não, 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 não. Bota o patrão! Padre, eu queria pedir uma corra do senhor, padre. Se for dinheiro, eu não tenho filho. Não, padre, não é dinheiro, não. Eu quero pedir um conselho, padre. Ah, você quer pedir um conselho. Que conselho é esse? É que essa semana é o aniversário do patrão da minha esposa, sabe? Eu queria dar um presente bacana pra ele, padre. Ah, que coisa bonita. O patrão da sua esposa é gente boa. E você quer retribuir no aniversário dele, não é isso, filho? É, é isso mesmo, padre. Ele é um homem muito bom, dá presente pra minha mulher. Já deu um anel brilhante. Leva ela pra passear em Fortaleza. No final de semana, ela erra lá pra Ju em um restaurante do Mão Jesus. Paga galinha caipira, peixe, camarão, aquelas comidas boas. O homem é gente boa. O que eu devo dar pra ele? Ah, filho, dá pra ele uma camisa da cookie de jeans? Não, padre. O homem só usa aquela camisa do Jacarezinho, da Lacoste. Ah, então dá pra ele um celular da Siemens? Você tá doido, padre? O homem só usa iPhone. Ah, já sei o que você deve dar pra ele. O que eu devo dar pra ele, padre? Porque você não dá uma chifrada nele, meu filho. O quê? Não acredito. Bota pra atorar. Doutor, eu queria fazer uma pergunta pro senhor, doutor. Existe os dez mandamentos da lei do corno? Sim, senhor Jorís, existe, sim. Mas, peraí, o senhor tá passando por algum problema, senhor Jorís? Não, não, senhor. Não, senhor, doutor. É um amigo meu que mandou perguntar, homem. Ah, tudo bem. Pensei que fosse pro senhor. É não, doutor. Que isso? Amigo do senhor, né? É, sim, senhor. Tá bom, eu acredito. Sim, existe. Os dez mandamentos do corno. Eu vou dizer aqui e o senhor diz pra ele lá, tá bom? Sim, senhor. Mas como assim, doutor? Doutor, de que jeito? É muito simples. Quando você sair do trabalho, você liga. Amor, tô passando aqui na padaria. Quer que eu leve uns pãozinhos? A gente tá vendo que acaba vazando, entendeu? Ah, tô entendendo, doutor. O sétimo, não chegar cedo do trabalho. O oitavo, usar sempre a campainha. O nono, manter a geladeira sempre cheia. E o décimo, nunca ter ciúmes da mulher. Entendeu, senhor? É, sim, senhor. Pronto, liga pro seu amigo lá, tá bom? Tá bom, muito obrigado. É pro seu amigo, né? É, sim, senhor. Ah, tá bom, eu entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.